Nesta noite eu vim buscar a unção que o Pai tem para dar Nesta noite eu quero mais, bem mais de Ti, Jesus Quero sentir os Teus braços me abraçar E o Teu Espírito paira no ar Ah, como eu quero, Jesus, Te adorar E manifesta, Senhor E manifesta, Senhor E manifesta, Senhor Nós queremos Te adorar Quero sentir os Teus braços me abraçar E o Teu Espírito paira no ar Ah, como eu quero, Jesus, Te adorar Se manifesta, Jesus E manifesta, Jesus Se manifesta, Jesus Nós queremos Te entronizar Nesta noite eu vim buscar A unção que o Pai tem para dar Nesta noite eu quero mais, bem mais de Ti, Jesus Quero sentir os Teus braços me abraçar E o Teu Espírito paira no ar Ah, como eu quero, Jesus, Te adorar E manifesta, Senhor E manifesta, Senhor E manifesta, Senhor E manifesta, Senhor Nós queremos te adorar Quero sentir os teus braços me abraçar E o teu Espírito pairar no ar Ah, como eu quero, Jesus, te adorar Se manifesta, Jesus Se manifesta, Jesus Se manifesta, Jesus Nós queremos te entronizar Nesta noite eu vim buscar Há um salão que o pai tem Tchau, tchau Tchau, tchau